Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer essa máscara de proteção de tecido no modelo tradicional. Você vai precisar de dois pedaços de tecido do tamanho 20x18cm. E aí quando você for recortar, deixa uma margenzinha ali sobrando por fora da caneta. E aí o que você vai fazer? Vai pegar a parte que é a parte direita, a parte bonita do tecido, e vai botar pra dentro e vai deixar a parte da marcação da caneta pra fora. Estica bem, pode até passar o tecido se você quiser. E aí vem a parte da costura. Eu começo fazendo um nó na ponta e vou costurando dessa forma que eu tô mostrando. Olha, eu vou com a agulha pra frente, bem lá na frente. Passo a agulha e aí depois eu volto, em vez de continuar indo pra frente, eu volto bem ali no meio, entre o primeiro ponto que você fez e o ponto anterior. Então volto ali, ó, bem no meio. Mais uma vez, pra vocês pegarem direitinho, olha, vou lá na frente com a agulha, passo ali e aí depois, em vez de continuar indo pra frente, eu volto bem ali no meio. Entre o ponto, esse último feito e o ponto anterior a ele, bem assim no meio. E aí, essa costura, ela fica bem firme, tá? Ela não solta com facilidade e fica até parecendo que foi feita na máquina, mas mesmo sendo manual. E aí, você vai costurar e deixar só uma abertura pra você poder virar ao contrário. Essa abertura eu deixei pra ficar em um dos lados de 18cm, porque essa parte de 18cm fica sendo a lateral da máscara. Então, você desvira e aí depois você vai costurar essa abertura. Então, eu dobrei pra dentro só pra ficar mais bonitinha o acabamento, passei o ferro pra fazer o vinco ali e ficar mais fácil de costurar depois. Então, pra fechar essa abertura, eu fui passando a agulha costurando dessa forma que eu tô mostrando, ali pela parte de cima, bem em cima ali na dobra mesmo, e de um lado e do outro. Você tem que deixar o ponto ficar mais ou menos da mesma proporção, sabe? Bem paralelo mesmo. Então, eu vou fazer ali, olha, na altura da onde o ponto saiu, só que do outro lado. Então, passo ali por dentro. E aí, depois faria o outro lado e vai indo assim, um lado, um outro, um lado, um outro, até você chegar no final. E aí, depois, você puxa a linha. Quando você puxar a linha, os pontos entram. Aí, você estica o tecido e aí a linha não apareceria, ficaria assim uma costura invisível. E no final, não se esqueça de fazer o nó, né? Pra costura não sair. E aí, chega a parte de fazer as marcações. Você vai fazendo umas dobras. Eu fiz três dobras e fui prendendo nas laterais com um pregador. Eu prendi assim com um pregador porque depois fica mais fácil de você mudar o tamanho de alguma dobra, se precisar. E aí, depois, você mede dos dois lados pra ver se ficou certinho o tamanho. O meu ficou com 10cm de cada lado, tá? E aí, eu passei duas agulhas pra poder prender e poder tirar esse pregador da ponta porque ainda vai levar a costura aí na lateral. Com a fita de setinha, eu passei ali no fogo pra derreter a pontinha dela. E aí, faz com que ela não desfie. Então, eu costurei ela bem na beirada. Só que você tem que deixar uma abertura ali, ó, que é por onde vai passar o elástico. Então, você costura bem na ponta. Tem gente que gosta de costurar o elástico já por dentro da máscara, sem fazer isso que eu tô fazendo. Mas eu prefiro fazer assim porque se o elástico, com o tempo, for perdendo a elasticidade, depois é só trocar o elástico e ficar mais fácil do que costurar já lá dentro da máscara. E aí, é só você passar o elástico e dar um nó. Ou o que você for passar. No caso, se você usar alguma coisa mais fininha, você vai conseguir esconder o nó por dentro da máscara, como eu tô mostrando aí, e não vai machucar quando você colocar na orelha. Então, esse foi o vídeo e a dica que eu queria passar pra vocês. Eu ainda vou ensinar mais dois modelos de máscara de pano. Então, continue assistindo, se inscreva pra acompanhar as novidades. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho